Se Liga Nupida Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo a outra metade, quem sabe resolve Vem com gostosinho, sucesso Zé Neto e Cristiano Arrocha, aperta, vinda music Parece que cê fez bom o vaí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem mandou oi Um áudio em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Vem que eu já esperava Você me procurar, mas duvido cê não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo a outra metade, quem sabe resolve Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não esqueceu Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo a outra metade, quem sabe resolve Resolve Beija a outra metade e quem sabe resolve Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo menos você Tem que ter outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais eu primária Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais eu primária Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Tem amores da vida que não são pra vida Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia Chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Eu foda-se Se segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia Chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Não fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô Que eu tô bebendo Que eu tô bebendo Mesmo que eu tô Perdoa Mesmo que você liga Eu foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos Que eu tô bebendo O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Se existe duas Se existe duas Numa só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Porque está matando O que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Se existe duas Numa só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Porque está matando O que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando O que me faz viver Tá escondida dentro de você Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora Já passou da hora Dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Você não tem palavra Pra bloquear Me bloquear Bloqueou foi nada Bastou uma chamada Sua saudade Disse alô E me levou pra sua casa Porque você atendeu Sem juízo Já basta eu Que não aguento ouvir Um vamos seu Não era pra recair Mas já que eu tô aqui Deixa o orgulho E a roupa cair Mentiroso eu Mentiroso eu Mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu Mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver Mentiroso eu Mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu Mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver Porque você atendeu Sem juízo já basta eu Que não aguento ouvir Um vamos seu Não era pra recair Mas já que eu tô aqui Deixa o orgulho E a roupa cair Mentiroso eu Mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu Mentirosa você Tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver Mentiroso eu Mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia atender Mentiroso eu Mentirosa você, tá suando no mesmo colchão Quem jurou que não ia se ver? Mentiroso eu, mentirosa você Mentiroso eu, mentirosa você A melhor internet de todo o país, Minas Telecom Tá com a Minas, tá com a melhor, vem Churrascaria Roberto Menezes, a melhor comida do mundo, maravilhosa Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada E já que ela disse que eu não presto, Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Você me liga, não me marca Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro queimando em brasas Você ganha o porquê com isso E joga fora isso tudo de amor é um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são ouvidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer demais se eu te falo não Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro queimando em brasas Você ganha o que com isso? E joga fora isso tudo de amor é um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são ouvidas por tesão Você ganha o que com isso? E joga fora isso tudo de amor é um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são ouvidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais se eu te falar não Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais se eu te falar não Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais se eu te falo sim Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais se eu te falo sim Dói demais se eu te falo sim É que teu choro é por alguém que nunca quis se amar Oh moça Oh moça te peço Dá mais uma chance pra o amor Eu te prometo Arrancado feito toda dor Eu sempre te amei e você nunca notou É que eu não devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho Arruma um cabelo Se Deus te deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho Arruma um cabelo Se Deus te deu tanta beleza Não foi por acaso Eu vou te mostrar Que eu sou diferente E toda dor que você sente Vai virar passado Eu sempre te amei e você nunca notou É que não devo ter passado de um admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho, arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza, não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho, arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza, não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Oh moça, dá uma chance, quero ser o seu mais novo namorado Oh moça, e toda dor que você sente vai virar passado Coloca na balança pra ver que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas do teu corpo só eu sei tirar o mel Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama sofre o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se distrai Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se distrai Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se distrai Você não sabe como dói, dói, dói Não sabe como dói, 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 dói Você não sabe como dói, meu coração Se você é Azul Gui Henrique Na cima, caminhão tenebroso Onde é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabe usar? Se você vem me procurar É que na minha cama sobe o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, não sabe como dói, não sabe como dói Você não sabe como dói O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá, marque qualquer música que toca Não me agrada e o sentimento não quer falar Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca aposta Solteiro de verdade, aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Se beija tá, marque qualquer música que toca Não me agrada e o sentimento não quer farra Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca aposta Solteiro de verdade, aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Curta a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco, outro tem saudade Solteiro de verdade, aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Curta a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Um tem ressaco, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você E essa é top demais Meu parceiro Léo Nascimento Você é um grande compositor, meu irmão Sou seu fã Arcevo News Palco do Arrocha Estação do Arrocha Vem Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Podem atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Podem atingir O que eu sinto por você De olho na rocha De olho no gostosinho Varedão, tampinha, x-game Tô num momento meio assim Querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero minha queda Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso isso estiver Foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso isso estiver Foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Arrocha, aperta com o melhor repertório Sucesso Zé Vaqueiro Vem, vem com gostosinho Bora, arrochando, apertando Tô no momento meio assim Querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Estou querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero minha queda Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso isso estiver Foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso isso estiver Foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Aos fã clubes Aquele abraço Aquele carinho do gostosinho Bora curtir Eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Feliz então deixa E sempre agar no meu prazer Vem beijar minha boca e beber Mil goles de amor Eu assumo, eu amo O gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Como uma abelha no mel Pedaço do céu Eu vou encher Eu vou encher A cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Vem beijar minha boca e beber Mil goles de amor Eu assumo, eu amo O gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Como uma abelha no mel Pedaço do céu Eu vou encher A cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Eu vou encher A cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Hoje eu vou Beber mil goles de amor Beber mil goles de amor Beber mil goles de amor A rosa, a rosa Uuuh É com grande prazer que eu te ouvido, minha amiga, Rogéria. Obrigada pelo convite, Lírio, e o prazer por todos eles. Ainda tenho tantas coisas pra te dizer, o saber, você que sempre me dá antes de me perder, o saber, em cada melodia e letra que eu vou escrever, com você. Ainda tenho tantas coisas pra te dizer, o saber, em cada melodia e letra que eu vou escrever, com você. E aí, parceiro, tu é de nome, velho, tem hoje o que, cara? Você de fofofinho de novo e de cabeça dura, hein? E vamos cantar! E aí, parceiro, tu é de nome, velho, tem hoje o que, cara? E aí, parceiro, tu é de nome, velho, tem hoje o que, cara? E aí, parceiro, tu é de nome, velho, tem hoje o que, cara? E aí, parceiro, tu é de nome, velho, tem hoje o que, cara? E aí, parceiro, tu é de nome, velho, tem hoje o que, cara? Estúdio! 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 Estúdio!